Bom dia pessoal, meu nome é Antony e vou falar sobre a plataforma Lightbase, na verdade vamos falar sobre o NeoliteBase, que é um projeto em desenvolvimento, primeiro vou dar um breve histórico sobre o tema, depois vou apresentar o problema e a solução que a partir do problema nós criamos a solução. O Lightbase Neo é um software livre, ele está lá disponível no portal do software público e ele foi desenvolvido há uns 20 anos atrás, foi desenvolvido uns 20 anos atrás por uma empresa que quando foi disponibilizado ele era um software privado e com as contingências ele acabou sendo, virando um software público. A partir daí, ele foi, a partir das contingências foi tendo sua evolução. No começo ele era feito em DOS, em C, ele era para o DOS era em C e assim ele foi evoluindo. Mas, para que serve o Lightbase? O problema era as aplicações documentais. Hoje em dia as empresas ainda encontram problemas na hora de gerenciar os seus documentos. E aqui tem alguns tipos de problemas que acontecem geralmente com o gerenciamento de documentos. A informação tem crescido muito nos últimos anos. E a tendência é que os documentos, a informação e os documentos cresçam muito mais. Essa informação vai gerar uma coisa muito grande que, às vezes, a gente não consegue gerenciar isso. A gente não consegue pegar o que a gente quer de forma rápida e fácil. Além do mais, esses documentos têm várias cópias durante a sua vida útil. Isso, além de gerar papel, é uma coisa ruim. A gente não quer que esses documentos sejam perdendo tempo fazendo cópia de documento para entregar. Afinal, o documento nasce para ser entregue. E, se a gente tiver um lugar onde os documentos possam ser gravados, uma história onde os documentos fiquem e a gente pode ir lá pegar, é mais fácil. E, além do mais, como eu disse, os documentos, quando eles nascem, são feitos para entregar. O tempo de vida útil do documento é gasto realmente em trânsito e filas. O gerenciamento de documentos, nesse caso, seria um avanço, seria uma coisa que melhoreia bastante a vida de quem usa esse tipo de... Que tem essa vida de lidar com documentos. E, além do mais, o problema maior, na verdade, seria a perda de tempo localizando e recuperando informações. Às vezes, você quer ter muito documento e quer saber onde é que tem uma palavra dentro de um documento que você não sabe onde está. Bom, esse é o problema principal apresentado aqui na nossa... do Lightbase, da plataforma Cloud, né? E a solução qual seria? A solução seria uma aplicação rápida e de fácil acesso. De preferência, na Cloud, na internet. Onde as pessoas, o público que não entende de TI, poderia acessar e criar os seus próprios documentos, criar o seu próprio contexto e depois poder conseguir recuperar esses dados, recuperar essas informações. Bom, aí, com essa plataforma, além dos documentos, a pessoa poderia também definir um contexto para esse documento, né? Ele tem lá, sei lá, tem lá, sei lá, um médico, tem lá a sua radiografia do paciente e quer colocar também os dados do paciente no contexto daquela... do seu cliente, né? E, para se ficar mais fácil, essa pesquisa, essa busca, esse gerenciamento do documento, os documentos têm que ser vinculados ao contexto. Porque, quando você pega o documento, você quer saber também o contexto daquele documento. O que tem ao redor daquele documento, para que serve aquele documento, né? E, com isso, a gente terá, nós teremos uma facilidade na pesquisa. A pesquisa, sim, será facilitada, porque nós teremos tanto o contexto quanto o documento quando nós formos pesquisá-lo. Bom, qual o desafio de fazer uma plataforma como essa? Os meios de armazenamento têm que ser confiáveis. Os dados têm que ser dados confiáveis. Eu não vou colocar um documento lá, que eu sei que qualquer um pode ver o documento. Ele está na internet. A gente sabe que a internet tem falhas, mas é um desafio a ser cumprido. Agilidade e recuperação das informações. A agilidade na recuperação das informações é outro desafio. Performance, quando a gente está falando de internet, é uma coisa que ainda tem alguns problemas. Ainda tem tecnologias sendo desenvolvidas para isso. Além da confiabilidade da informação. Aquela informação tem que ser confiável. Aquilo que a pessoa colocou tem que ser o que ela quer. O que ela vai procurar, o que ela vai achar. Ainda mais, a flexibilidade. Eu tinha um documento lá, eu tinha um contexto que eu coloquei... Opa, o negócio saiu aqui. A flexibilidade se dá no momento que eu tinha um documento, tinha um contexto, tinha alguma coisa lá na minha plataforma, na minha aplicação na nuvem. E eu não queria mais que aquele documento estivesse lá. Eu queria mudar o contexto do documento. Eu queria qualquer coisa que pudesse mudar o contexto ou o documento, o conteúdo dele. Flexibilidade. Além do mais, como é uma plataforma cloud, a flexibilidade também está no dispositivo móvel, você pode acessar em qualquer lugar. Tudo mais. E o desafio também é encontrar as ferramentas adequadas, porque isso é um conteúdo tanto quanto peculiar. A gente precisa de ferramentas específicas para que isso aconteça, para conseguir gerar esse desafio, conseguir alcançá-lo. Aqui tem alguns princípios básicos das tecnologias que teriam que ser usadas para fazer uma coisa como essa. que é captar, gerenciar, armazenar, preservar e distribuir. Isso tudo falando de documentos, de aplicações documentais e do contexto. Do contexto daqueles documentos, do contexto envolvido daqueles documentos. E algumas tecnologias básicas. Essas tecnologias estão aí para a gente estudar. Nós podemos usá-las ou não? Elas existem. Então, se nós quisermos alcançar o desafio, fazer com que a plataforma tenha performance, essas tecnologias estão aí para a gente estudar e usá-las. Algumas delas são o gerenciamento eletrônico de documentos, web content management, digital asset, records management, portais, business process management, que foi uma coisa que eu não falei aqui, mas o caminho que o documento percorre quando ele é entregado para as pessoas também é importante. Esse business process management trata disso. E o workflow, o caminho do documento. Para onde que esse documento vai? Para onde que ele foi? De onde que ele veio? Mas o que se torna principal para nós é o gerenciamento eletrônico de documentos. Afinal, é uma aplicação que cuida apenas disso. E as tecnologias básicas envolvidas é o imaging, o gerenciamento de documentos, o image enable processamento de formulário, code ERM e ADMS. Alguns recursos adicionais. Esses recursos também estão aí para nós estudarmos e fazermos, e podemos usá-los para alcançar algum adicional na nossa plataforma. o full-text retrieval, que é pegar o texto do documento para depois nós conseguimos pesquisá-lo. Reconhecimento automático do documento. Distribuição. Distribuição daquele documento. E integração com e-mails. Mas, enfim. Falei aqui das tecnologias. Falei mais ou menos sobre gerenciamento de documentos, mas o que é o Lightbase, de verdade? A proposta do software era gerar uma base de dados que a pessoa pudesse gerar o seu contexto, gerar os campos que ela quisesse pôr os seus documentos e disponibilizar para as pessoas, para os seus clientes, colocar os seus documentos lá. E, assim, poder ter uma ferramenta de trabalho que vai gerenciar os seus documentos, vai saber onde é que ele está, tem o lance do workflow, tem a pesquisa daquele documento, quando nós temos um documento e queremos achar que documento que era, que tinha, o nome da pessoa tal. pesquisa do documento. E o Lightbase, como eu disse, é um software livre, ele está lá disponível no portal do software público. Bom, o Lightbase, na verdade, é um banco de dados, multimídia, textual. E a proposta era criar um banco de dados que tivesse bases dinâmicas, que nós pudéssemos mudar essas bases no momento que nós quiséssemos. E, além do mais, poder criar aplicações dinâmicas em cima daquela base de dados. Aplicações dinâmicas, que eu digo, e você, a partir do momento que a base muda, a aplicação também vai mudar os campos, os campos que existiam na base e que agora não existem mais, ou que mudaram o tipo do campo ou qualquer coisa. Enfim, eu tinha lá um campo que eu tinha um formulário para o usuário preencher, que era o documento e agora eu quero que ele seja um texto. Aplicações dinâmicas. O público-alvo seria aquele público mais baixo que não entende realmente de TI, que quer alguma coisa, alguma aplicação que pudesse ser usada de forma fácil, que ele tivesse algum grupo de clientes que ele quisesse extrair informações. Então, esses clientes iam lá, davam informações para ele na sua aplicação e depois ele poderia gerenciar aquele contexto, aquelas informações de forma fácil, sem entender nada de TI. Nesse modelo de dados, o Lightbase, o usuário é quem vai definir o seu modelo de dados. As aplicações, hoje em dia, elas se resumem em relatórios e tabelas, no final das contas. A maioria delas, pelo menos. Lógico que não todas. no final, tudo o que você quer é uma tabela dizendo o nome da pessoa, o telefone, os dados daquela pessoa e, eventualmente, documentos que aquelas pessoas possam dar um plug para você. Bom, o Lightbase é um banco de dados tridimensional. Isso quer dizer o quê? Que você pode definir uma base de dados com campos multivalorados. você pode definir lá um campo, por exemplo, telefone, que a pessoa vai lá dar o nome dela e vai dar o seu telefone, mas ela pode ter mais de um telefone. Ela pode ter cinco celulares. Ela vai lá e coloca o número dos seus cinco celulares. Mas o que isso quer dizer, tridimensional? Foi um termo que a gente inventou. Esse termo, na verdade, não existe. Mas não é um conceito, não é um padrão que existe aí. Sim, multivalorado existe, o multivalorado. Mas o tridimensional quer dizer o seguinte, nós temos um... Vamos dizer assim, nós temos um array, uma memória, e naquela memória cada chave, valor, vai ser duas dimensões, chave e valor. A partir do momento que nós temos o valor, que tem outra chave, valor, nós chamamos aquele campo de um campo tridimensional. O Lightbase é desse jeito. A gente pode criar um campo que tem lá um telefone, e esses telefones vão ser vários telefones. Eu posso colocar quantos telefones eu quiser lá. aqui está a solução criada pelo Lightbase, para quem quiser usar o Lightbase. O ponto único de acesso na web, tramitação, aumento de produtividade, esses aqui são os aspectos principais de por que você deve usar o Lightbase. economia de papel, redução de custos de trâmite físico de documentos, proporcionar a integração de toda a instituição, aumento de agilidade na agilidade administrativa. Isso aqui é um ponto forte. Redução de prazo de conclusão de processos internos. Se você tem o Lightbase instalado na sua empresa, certamente os documentos vão fluir mais rapidamente dentro dela. Acesso seguro aos dados cooperativos. Tem que ter privacidade nos documentos que você vai colocar na internet. E o rápido acesso das informações. Não adianta nada você ter um monte de coisa lá se você não pode achar as informações rapidamente, as informações que você quer. Aqui está um pouco da evolução tecnológica do Lightbase. Como eu disse há uns 20 anos atrás ele foi desenvolvido e feito em C e a partir das contigências ele foi foi melhorando, foi criando mais módulos. aqui está alguns módulos do Lightbase. Bom, nós temos o Lightbase que é o o banco de dados. Nós temos o GoldenDoc, o GoldenIngs e o GoldenTrack. O GoldenTrack trata do workflow dos documentos, para onde ele veio, para onde ele vai. o GoldenIndex trata da parte de indexação do documento, de pesquisa, para depois que a gente puder pesquisar aquele documento. E o GoldenDoc documento sim. Esses módulos, eles, na nossa plataforma de desenvolvimento, eles vão mudar os nomes e nós vamos tirar, talvez, alguns deles ou acrescentar. Bom, mas e o NeoLightbase? Ele também é um banco de dados, ele vai herdar tudo que o Lightbase antigo tinha e acrescentar, tirar algumas coisas que nós não queremos. Ele é um banco de dados documental e relacional e não relacional. Como assim relacional e não relacional? Internamente, o Lightbase vai usar um banco de dados relacional para a persistência dos dados. Mas, ele em si é um banco de dados não relacional. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos usar o melhor dos dois para atingir um objetivo. No não relacional, a gente tem as informações contidas. O registro vai ser todo um só. Não vai ter aquela na BR de tabela, um monte de tabela para criar campo multivalorado. Elas vão ser todas contidas. O documento também vai estar lá contido no registro. Mas, como assim? a gente vai botar informações do documento, mas o documento vai estar em outro lugar. O Lightbase, hoje, ele é um produto. Mas, o que nós queremos fazer é o Lightbase, o Lightbase Serviço, que vai ser uma plataforma cloud, onde as pessoas poderiam criar suas bases, definir, definir as bases, e as pessoas, criar usuários para que pudessem usar aquelas bases e dessem informações para essa pessoa? E, porque o Lightbase, usar o Lightbase, bom, essa pergunta, eu acho que já foi respondida, é um adianto no gerenciamento de documentos e no contexto daquele documento. aqui está um pequeno processo para vocês entenderem como seria o serviço, o Lightbase como serviço. Teria um portal e um administrador. O administrador poderia cadastrar usuários e o usuário também poderia cadastrar usuários. Dessa forma, o usuário poderia criar suas bases, dar permissão para os seus usuários, e os usuários poderiam acessar os seus formulários, gerar relatórios, criar registros e os documentos. Tudo isso é a pescaria do meu e que é a base. Aqui são os usuários, o Lightbase, tem o administrador geral, o criador de bases, que é o cara que vai se cadastrar no portal, e o usuário comum, que é aquele cara que o criador de bases vai dar permissão para ele gerar os seus registros, gerar os seus documentos. Agora, tem uma diferença do Lightbase, do Lightbase para o Neo-Lightbase, que é a estrutura dimensional dele. O Lightbase, como eu expliquei para vocês, é uma estrutura tridimensional. O Neo-Lightbase vai ser uma estrutura multidimensional. Isso quer dizer o quê? Que campos multivalorados podem ter campos multivalorados dentro dele. Em vez de ser uma chave, valor, cujo valor pode ser chave, valor, e esse valor ainda pode ser uma chave, valor, e assim por diante. Como nós podemos apresentar isso? Bom, nós temos duas estruturas de dados bastante usadas, inclusive, nos bancos de dados não relacionais, que é o JSON e XML. A partir do momento que nós temos nós e Ramos, nós podemos usar essa estrutura para fazer um banco de dados multidimensional. Bom, como eu disse, os documentos são inseridos no registro. Lá no registro a gente tem no valor daquele campo nós temos um outro grupo de chave valor dizendo, por exemplo, o nome do documento, o ID do documento, o tipo do documento que nós queremos fazer. E as chaves estrangeiras também estão inseridas no registro. As chaves estrangeiras, no caso, do documento. Lá no registro a gente pode encontrar o documento. A gente precisa sair procurando outro lugar. Lá dentro do registro a gente tem tudo, todas as informações que nós precisamos. E, diante desse multidimensional, é difícil a gente conseguir fazer uma coisa que não tenha recursividade. As aplicações que o programador Lightbase vai fazer provavelmente vai ter algum artifício de recursividade que ele vai ter que fazer para conseguir alcançar, usar tudo que ele tem da multidimensionalidade. Os documentos existentes no banco, inexistentes no registro e vice-versa. Aqui é um dos problemas de consistência. nós temos a consistência não é muito importante em um multidimensional nacional, mas aqui nós pretendemos fazer com que esses registros tenham a máxima consistência possível. Alguns problemas são índices quebrados, nós vamos ter que identificar aqueles registros e documentos para conseguir depois pesquisar eles. E o problema será de índices quebrados. E alguns documentos que existem no banco não existem no registro e vice-versa. A partir do momento que nós decidimos que o registro ia ser autocontido e os documentos estariam dentro do registro, esse problema pode existir. Porque nós não temos controle relacional sobre isso. Então, a aplicação tem que tomar controle sobre isso. aqui está um exemplo do XML e do JSON sobre as N dimensões que nós podemos ter. As estruturas de dados são em árvores. Esses aqui são nossos registros. Cada nó desse aqui vai ter um valor. Nós temos aqui vários nós. no caso do nó A, nós não temos valor para ele. O valor dele são outros dois nós. E esse é o mesmo caso do nó B, do nó C, do nó F. Isso são o que nós chamamos de grupos no NeonLightBase. No NeonLightBase nós podemos ter um grupo de campos. O que seria um grupo de campos? Eu posso definir lá um campo telefones que eu quero que nesse telefone o cara não dê o telefone dele, eu quero que ele dê o DDD do telefone, eu quero que ele diga se é um celular ou se é um telefone fixo, por exemplo. Isso tudo vai dentro do grupo. E cada nó desse aqui que está por último, o G, o H, o I, o D e o E. Esses aí são os campos reais. São aqueles campos de última instância que eles realmente só têm o nome do campo e o valor dele. E quando nós estamos falando de multidimensionalidade, dimensionalidade, nós estamos dizendo que cada um campo desses aí pode ter mais de uma repetição. Qualquer um deles. bom, aqui o porquê a gente escolheu o Python. O Python, se não fosse pelo fácil aprendizado dele, teria algumas dificuldades para a gente conseguir ensinar, treinar as pessoas para conseguir desenvolver e desenvolver o Nelight Base. A evolução do Python, o Python é uma linguagem que evolui muito rápido. isso pode ser tanto bom quanto ruim, mas, lógico, a gente tenta extrair todas as informações boas disso. A linguagem é dinâmica. No Nelight Base, como eu disse, a recursividade é um passo que você dá e que não dá para fugir. E como o Python é uma linguagem bastante dinâmica, é fácil trabalhar com isso. E, além disso, é multiplataforma. O Nelight Base tem uma proposta também de ser um software que vai ser multiplataforma. A pessoa pode instalar ele em qualquer plataforma. Lógico, o Nelight Base como produto, não como serviço. E o suporte de bibliotecas do Python também é muito grande, é muito vasto. Praticamente, eu encontro qualquer tipo de biblioteca que eu quiser. hoje eu não preciso desenvolver muita coisa, eu posso ir lá procurar a biblioteca que eu quero usar. Aí eu vou falar aqui sobre a plataforma cloud, do Nelight Base. A arquitetura dela seria uma... uma arquitetura que tem os seus limites da capacidade voltados para a internet, com alta disponibilidade. A indexação dos documentos, a pesquisa, esse tipo de coisa seria feita por uma modalização do processamento. O processamento poderia ser modalizado. Ele poderia ser executado paralelamente. Tanto o indexador, o nosso indexador que vai fazer a gente pesquisar os registros, o contexto dos documentos, tanto quanto o extrator de texto. No caso, se a gente tiver um extrator de texto, ele teria que funcionar paralelamente a modalização do processamento desses dados. Para quê? Para a gente ter uma performance maior. Toda vez que a gente inserir o registro, a gente não pode esperar que o documento seja extraído do texto para depois a gente poder pesquisar. Aquele texto tem que ser extraído num dado momento. e isso nos leva à independência desse serviço. Nós podemos tê-los ou não. A gente tem uma certa flexibilidade quando a gente fala sobre isso. como é que é? Acabou? Bom, pessoal, ainda teria algumas coisas para falar sobre... O Lightbase, por exemplo, ele teria um REST que a aplicação seria feita em cima disso, em cima do REST, do Lightbase. Então, os programadores teriam que aprender a mexer no REST. mas parece que o tempo acabou, nós vamos ter que finalizar por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tem palestras muito melhores que estão acontecendo por aqui, vocês escolheram virem para cá. Muito obrigado. Obrigado.